Música Compõe o Portal Norte de Notícias Amazonas Fila Harmônica subirá ao palco do Teatro Amazonas nesta quinta-feira a partir das 20h para apresentar o especial Mendison Munor da série Câmara 2020 O espetáculo faz parte da programação do projeto A Arte de Agradecer a Vida do Governo do Amazonas por meio das Secretarias de Cultura e de Saúde para homenagear os profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19 aqui no Estado A apresentação será exibida pelo Facebook do Governo do Amazonas e pela Secretaria de Cultura Além da apresentação da Fila Harmônica, ainda nesse mês de agosto serão realizadas ações no Teatro Amazonas como uma forma de agradecimento aos profissionais de saúde Entre as atividades estarão acesso a concertos, entrega simbólica de uma placa que ficará no hall do Espaço Cultural que também ganhará uma iluminação na cor verde e gratuidade em visitas turísticas Para você ficar por dentro dessas programações e outras notícias, você pode ter o link abaixo Eu sou a Aline Vendá, do Portal Norte de Notícias Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!